Olha, luz, olha, sofreio Vá para o meu apagão Vá para a luz Vá para a luz Vá para a luz Vá para o meu apagão Vá para a luz Atenção Associação Eu vou dizer que você está aqui, quando eu sou pequeno. Eu vou dizer que você está aqui, quando eu sou pequeno. Eu vou dizer que você está aqui. Eu vou dizer que você está aqui. Amor! Pega, eu não sou minha voz.